Clube do Gordinho, oferecimento, pague menos, imbatível nos preços, imbatível nos prêmios. Ah, vamos preparar um osso buco, uma comida boa, gostosa, consistente, né, pro inverno, né, pras noites mais frias aí, pros dias mais frios também. Tá, vamos fazer ele com molho de cerveja preta, né, aquela cerveja mais doce, a famosa mouse beer, vai dar um toque especial e vamos servi-lo com risoto de alho poró, lá também um risoto bem leve, um dos preferidos das mulheres, ok? Tem ainda no Clube do Gordinho um charutinho de berinjela, que vamos fazer com baby rúcula, queijo brie, embutido de peito de frango, vai ficar uma delícia. Muito bem, olha, já que nós vamos fazer risoto, né, hoje mais um risotinho bem gostoso, bem simples, é fundamental que nós já tenhamos aqui água quente, né, o brodo, né, então eu já deixei uma panela aqui com água quente e agora nós vamos temperar esse brodo, vamos colocar algumas coisas pra que a gente faça aquele caldo que vai hidratando o risoto, aquela coisa. Eu vou começar aqui com dois cubos, né, de caldo de legumes, eu usei aqui, eu sobrou aqui um pedaço de alho poró, né, que eu não vou usar no risoto, eu vou colocar também pra que dê gosto nesse caldo. Outra coisa que eu vou colocar também são meias cebolas aqui, eu usei um pouco de branca e de roxa pra fazer aqui o picadinho, né, que a gente vai temperar a carne, então essas metades inteiras eu coloco dentro da água. Se tivesse uma cenoura também poderia colocar, algumas coisas assim, uma erva, também é bem legal pra que a gente formate o brodo, né, que nós vamos enriquecer o nosso risoto. Já tenho aqui uma panela de pressão também esquentando no fogo, por quê? Eu vou pegar aqui os meus, ah, os meus não, né, da vitela, que é o osso buco. Tenho aqui quatro pedaços e vamos temperar, né, com pimenta, pimentinha do reino moída, a gente sempre sai, né, com uma pimentinha do reino quando tá temperando uma carninha, que é bem interessante. Outra coisa que nós vamos colocar aqui, um pouco de sal. Esse tempero você poderia ter feito um pouco antes, né, pra que ele vá pegando, pra que ele vá marinando, mas não é muita coisa não, nós vamos precisar apenas aqui disso daí. Um bom azeite, ok, vamos aqui besuntando aqui com o azeite o nosso osso buco. A panela já tá bem quente, tá, vamos colocar um pouco de azeite também nessa panela, já vai dar uma fumegada porque ela tá bem quente mesmo e é assim que eu quero, por quê? Porque eu vou dourar, eu vou selar, eu vou dar cor nesse osso buco aqui na panela. Então, vamos lá, colocando aqui os osso bucos que nós já trabalhamos, que nós já... Olha só, que beleza. Vamos colocando aqui, deixando o osso buco pra que ele tenha cor, pra que ele vá pegando um pouco de cor. Vamos colocar aqui um pouquinho desse temperinho que sobrou. É pouca coisa, tem, tem quase. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o nosso osso buco e já vou pegando aqui uma ferramenta pra ir selando de todos os lados, tá? Muito bem, aqui o nosso osso buco, vamos entrar agora aqui com cebola, ok? Cebola roxa, olha, colocando. Eu tô colocando meia cebola roxa e meia cebola branca, ok? Isso aqui vai dar um sabor incrível pro nosso osso buco. Eu acho que já está na hora da gente colocar aqui as nossas cervejas. Eu tô usando aqui a cerveja preta, Mouse Beer, né? A Mouse Beer nada mais é... Opa, aí, beleza? A Mouse Beer nada mais é do que uma cerveja comum que recebe caramelo, ok? Então, ela, nem por isso, né? As pessoas adoram, as mulheres amam e ela tem um sabor bem legal. E no prato, pra cozinhar, é um show de bola, nada mais pra fazer esse prato. Tô colocando aqui uma garrafinha e meia, tá? Pois se precisar, eu ponho um pouco mais, tá? Feito isso, vou pegar aqui a tampa da minha panela de pressão. Olha, eu vou fechar aqui, o Júnior tá mostrando lá, olha que bonito que tá. Vou preparar agora a berinjela. Gente, vamos fazer um charutinho de berinjela, que é uma entrada. Então, enquanto a nossa panela tá aí no fogo, fazendo barulho, a gente pega uma berinjela bem comprida, tira a ponta, tira o final e vamos fazer aqui fatias, ok? Hum, muito bem. Descarta essa primeira fatia e vamos fazendo aqui fatias finas de berinjela. Olha só, que legal. Tirando aqui, eu acho que umas três ou quatro fatias. O importante é que você tire fatias finas e sem quebrá-las, ok? Até o final, olha só. Beleza? Tenho aqui, então, várias fatias de berinjela, ok? É só ter a chapa bem quente e deitá-las, né, sobre a grelha, né? Vamos colocando aqui, vamos ver se a gente coloca aqui umas três de cada vez. Aqui, umas três aqui. Vamos deixando que ela vá grelhando. Eu não passei sal, não deixei essa berinjela escorrer, não fiz nada, não passei óleo, nada, nada, nada. E a gente já pode ir mexendo aqui com os recheios, né, que nós vamos pôr nessas berinjelas. Eu vou usar aqui, olha, peito de frango, tá? Aquele peito de frango, inclusive, que vem com aquela casquinha e fica até bonitinho na hora de formar aqui os rolinhos. Isso vai ser bem interessante. Nós vamos usar também, opa, cadê? Tá aqui, baby rúcula, tá? Que ela é bem sensível mesmo. Olha, aquela baby rúculazinha mesmo, hidropônica, pequenininha, que nós vamos usar, inclusive, com os talinhos. Aqui, pelo calor da cozinha, ela começou a dar uma murchadinha, mas vai estar tranquilo na hora de fazer aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um pegador. Olha só, começamos a grelhar aqui as nossas berinjelas, tá vendo? Ela vai esquentar bem de um lado, aqui e tal, e nós vamos grelhando aqui as nossas berinjelas. Fica ligado que é o clube do gordinho que tá no ar. Opa, gente, ó. Tá vendo aqui que eu tô fazendo as berinjelas na chapa? Não coloquei nada de sal, não coloquei tempero nenhum. Aí a gente vai colocando elas aqui, conforme ficam prontas, elas continuam cozinhando e vão chegando na textura ideal que nós queremos pra enrolar, né? Ela fica molinha. Nesse momento, sim, nós vamos temperar com um pouquinho de sal, tá? Só com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino, ok? É só isso aqui que nós vamos temperar. Não precisa temperar dos dois lados, só de um lado já tá ótimo, tá? Ó, tá vendo que na grelha ela tá ficando bem marcadinha aqui? Isso que é interessante, ó. Vai virando assim, vai controlando pra que ela fique cozida, mas não fique seca, ok? Vamos ver se isso aqui já chegou no ponto. Tá quase mais um pouquinho aqui grelhando as berinjelas. Olha só que maravilha! Eu acho que eu já posso até desligar essa chapa, porque nós já chegamos aqui com a berinjela, ok? Eu acho que o osso buco também já pode desligar. Colocar aqui do lado, opa, panela de pressão, pra tomar sempre cuidado, tá? E já tenho aqui algumas berinjelas temperadas. Essas daqui chegando, eu também já vou colocar por lá e temperar também. Ó, vamos colocando aqui por cima. O calor de uma vai fazer com que elas cheguem ali bem legal, tá? Vamos temperar agora. Um pouquinho de sal. Só um pouquinho de sal. E também um pouquinho de pimenta do reino. Não vamos mexer com azeite, não vamos colocar mais nada. Vamos só fatiar agora aqui o nosso alho poró. Deixa eu dar uma licencinha aqui pra que o Júnior possa enxergar. Fatiar aqui o nosso alho poró bem fininho, porque nós vamos fazer o risoto de alho poró. Então eu quero, inclusive, essa parte branca aqui vai entrar na confecção. Olha só, olha só, alho poró bem gostoso. Ah, ele tem uma textura bem legal. Inclusive, ele entra no final do cozimento do risoto, porque é aquela crocância do alho poró. Ok? Receita completa no site clubedogordinho.com.br. Vamos fatiando aqui o alho poró, que gostoso. Tá aqui o nosso alhinho já pronto pro risoto. Eu já tenho aqui as berinjelas, que daqui a pouco nós vamos enrolar e formatar. Gente, vamos acertar o sal aqui desse outro buco. Vou colocar um pouquinho de sal aqui, só pra dar uma acertadinha. Ok? Vou colocar também uma pimentinha do reino, que até agora não tinha colocado tempero nenhum aqui. Mas nem quero muita coisa também. Quero sabores assim que apareçam. Olha só essa pimenta do reino moída na hora. Que delícia! Vamos só dar uma mexidinha. O que eu quero agora é que esse caldo engrosse um pouco. Então, eu vou deixar aquele cozinho aqui no fogo médio baixo, pra que a gente possa... Olha aí, o Júlio tá mostrando. Pra que esse molho fique mais grosso. A carne eu já te deixei na consistência que eu quero. Só vamos evaporando um pouquinho. A panela já está quente. Deixa eu colocar aqui um pouco do meu azeite extra virgem. Nessa bela panelinha. Pra gente preparar aqui o nosso risoto. Mais uma vez, eu escolhi aqui grãos de arroz italiano, um carnaroli. E eu vou estar colocando aqui um pouquinho desse arroz pra fazer o nosso risoto de alho poró. Muito bem? Primeiro passo do risoto. Sempre, sempre use um bom vinho branco pra gente dar aqui... A primeira aromatizada nesse prato, né? Vamos colocando agora um pouquinho do nosso brodo. Aquele brodo que eu fiz com caldos de legumes. E também uma cebola e tal, que eu coloquei. Nós vamos colocando aos poucos aqui. E vamos deixando o arroz hidratar, ok? Vamos pegar aqui as berinjelas. Olha só. Tá vendo como elas ficaram bem flexíveis, bem molinhas e frias. Já esfriaram, ok? Então, nesse momento aqui, eu vou colocar os recheios dessa berinjela. E quais são? A primeira coisa que vai é o peito de frango. Aí nós vamos entrar com rúcula. Essa baby rúcula aqui, olha. Vamos puxando as folhinhas. Pode colocar em uma quantidade bem grande. Não tem problema. Que vai ficar mais gostoso ainda. Eu tenho um queijinho aqui que eu vou pôr. Por um acaso, é um pedaço de camembert, que estava aqui. Então, eu vou colocar um pedacinho de queijo camembert. Mas poderia ser qualquer outro queijo. Inclusive, mussarela, um gruê, alguma coisa, ok? Então, gente, é isso aqui, ó. Colocou. Nós vamos enrolando aqui. Olha só. Que maravilha. Enrolando. E colocando um palito. Na hora de colocar o palito, a gente espeta meio tomate. E coloca aqui. E está prontinho. Vamos só tomar cuidado para passar o palito para o outro lado, tá? Olha só. Que interessante. Esses rolinhos. Uma entradinha muito gostosa. Deixa eu pegar aqui um. Ah, olha só. Vamos colocando aqui os nossos rolinhos. Vamos fazer mais uma? Beleza. Vamos colocando aqui, então. Opa! Vamos preparando aqui no Clube do Gordinho. Enrolando aqui esses charutinhos de berinjela, que estão uma delícia. Muito bom. Já está quase no ponto da gente colocar aqui os outros ingredientes para finalizar o risoto. E quais são os ingredientes? O alho poró. Eu estou colocando aqui cru. Olha só. Totalmente cru. Vamos dar uma boa mexida. Um bom taio de manteiga, né? Como dizem aí os italianos, que vai dar cremosidade a esse risoto. Parece bastante, mas não é. Agora é só colocar um bom tanto de parmesão. Para ser muito não. Porque eu não quero que maquie aí. O parmesão é muito potente, é muito forte. Eu quero sim que tenha o sabor salgadinho do parmesão, mas não muito, em muita quantidade. Ok? Está prontinho o risoto. Essa é a textura. Ah, que delícia, hein? Tenho certeza que você está com vontade de fazer aí na sua casa. Pois faça. Ok? Aqui também já chegamos aqui com o molho, tudo pronto. Vou desligar e vamos preparar aqui um prato. Olha só a entradinha como ficou. Essa entradinha aqui nós vamos regar agora sim com azeite. Bom tanto de azeite. Agora não tem problema que a berinjela chupe esse azeite. É até o que nós queremos e também um pouquinho de aceto balsâmico. Esse é o tempero dessa entradinha maravilhosa. Está pronto o nosso charutinho de berinjela com rúcula, queijo camembert, esse peito de frango muito gostoso. Nosso risoto também está pronto. E aqui o nosso ossobuco de vitela também está pronto. Vamos apresentar? Vamos fazer um prato aqui? Clube do Gordinho. Hum, que beleza, hein? O cheiro está ótimo aqui. Olha só esse risoto de alho poró. Isso aqui é interessante, gente, que você leve para a mesa ainda com essa textura aqui do alho poró. Olha só. Ainda com esses pedacinhos bem verdes mesmo, bem vivos no prato. Porque, como ele está muito quente, ele ainda vai continuar cozinhando. Ok? Olha só. Que belo prato de risoto. E agora vamos pegar aqui o nosso ossobuco. Não vai ser com isso. Vai ser com esse aqui. Ok. Aqui os pedaços de ossobuco. Uau! Olha só como estão bonitos. Com cuidado. Os dois pedaços de ossobuco. E eu quero ainda um pouquinho desse molho de cerveja espetacular que nós temos aqui que colocar por cima dessa carne. Ela já pegou bastante o sabor, mas ainda temos aqui que regar com esse molho. Ok? Está bonito? Olha só que beleza que ficou o nosso prato. Vamos só dar uma finalizada aqui. Olha aqui. O nosso risoto de alho poró com o nosso ossobuco. Hum! Isso aqui deve estar muito bom, hein, gente? Vou nem provar o charutinho de berinjela que eu tenho certeza que está maravilhoso. Estou de olho mesmo. É nesse ossobuco aqui e nesse risoto. Olha só, gente, a textura desse ossobuco. Olha, ó, hum, só encostar a faca que ele já está cortando. Olha só que maravilha. Você viu que isso é muito importante, gente, que ele esteja macio, extremamente macio, mas não desmanchando, ok? E o risoto, hein? Olha aqui com esse molhinho. O arroz tem que estar al dente. Ah, está assim. Receita completa no site do Clube do Gordinho. Vai lá, acesse e faça, hein? Hum! Hum! A textura do arroz certinha, viu? A umidade e o molhinho do ossobuco que veio por baixo aqui do arroz. Deu um tom adocicado junto com o alho poró. Uma maravilha. Olha só. Junto aqui com o ossobuco. Está tudo aqui. Uma receita ótima. Leve, mas ideal para você fazer nos dias agora de inverno, ok? Então, receita completa está no site. Faça, convide os amigos, chame a todos e diga que a receita é do Clube do Gordinho. Está assim? Hum! Então é isso. Semana que vem a gente prepara mais delícias para você. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.